É, 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 é o vilão dos fluxos te levando pro mandelão. A polícia, os bombeiros e os serviços médicos de emergência estarão indisponíveis até amanhã às 7 da manhã quando a purificação estará encerrada. Abençoados sejam os nossos pais fundadores e o nosso Brasil, uma nação renascida. Que Deus esteja com vocês. É o absurdo, mais uma pra mim. Vem novinha pro caô, joga gostoso prendendo as pernas. É só me chamar que eu vou, então senta a voz novinha e vou lá na noite inteira. Toma, 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 toma a noite inteira. Toma, toma, toma a cor, toma vai tomar canseira. Toma, toma, toma a cor, toma a noite inteira. Toma, toma, toma a cor, toma, toma, toma a suadeira. Hoje a previsão é comer a tua chota. Hoje a previsão é comer tua... Bem novinha pro caô, joga gostoso prendendo as pernas. É só me chamar que eu vou, então senta a voz novinha e vou lá na noite inteira. Toma, 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 toma toma a cor, toma, toma a noite inteira. Toma, toma, toma a cor, toma vai tomar canseira. Toma, 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 toma a noite inteira Toma, 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 toma a sua tira Hoje a previsão é comer a tua xota Hoje a previsão é comer tua Vem ser dono, não me apiro Que Deus esteja com vocês É o absurdo, mais uma pra mim